Será que a Sanepar vai ficar se arrastando aí pra vida inteira? Vamos tentar entender o case da Sanepar, mas antes eu vou comentar aqui a minha carteira, né? Os top 5 da minha carteira, a Sanepar com certeza tá lá, né? Então eu peguei aqui o top 5 da minha carteira, que representa aí mais da metade, 52% da minha carteira de ações do Brasil. Sendo que 26,6% deste bolo é Transmissão Paulista, 23% é Taesa, 20,9% é a Engie, 15,4% é a Sanepar e 14,1% é o Banco do Brasil. Então a Sanepar aqui é a mais novata na minha carteira, mas o grande ponto positivo aqui nessa minha carteira não é simplesmente essas ações sem as entradas que eu fiz nela, né? Foram todas aqui entradas precisas, a maioria aqui narrada aqui no canal, né? Sanepar, o primeiro momento de entrada que eu não tinha essa ação foi... Eu fiz a leitura correta, mas infelizmente teve a intervenção da Gepar, teve aquele abril que parou de chover, então ela caiu bastante, né? Ainda bem que eu não tinha comprado muito e pude comprar quando? Agora, no fim do inverno, exatamente como eu falei o ano inteiro, que a ação ia andar de lado, ela andou de lado e eu pude comprar um monte. Vamos rever aqui, né? Algumas coisas importantes da Sanepar. Então o que eu fiz para prever esse andamento aí da Sanepar? É simples, eu vi a prestação pluviométrica histórica, eu vi que no outubro, novembro, dezembro, janeiro são os meses melhores, fevereiro, março é mediano, setembro também costuma ser mediano, esses três meses aqui são ruins, né? Então foi basicamente isso que eu fiz para ver a tendência de chuvas. E além disso, um ponto muito importante que parece que todo mundo ignorava era simplesmente olhar o que aconteceu em 2020, olhar o que está acontecendo em 2021 para ver que estava melhorando, era tão nítido. Daí vinha a analista falando, acredito que estava longe de melhorar, que está pior do que nunca. Como, cara? Era só por essa desgraceira desses reservatórios no Excel que tu ia descobrir que está melhorando, porra. Está melhorando e está com tendência de chuva? Meu, é muito fácil, é muito, muito fácil, né? Então a Sanepar junto aí com a Prefeitura de Curitiba estão fazendo aí a reserva hídrica do futuro, né? E é literalmente isso, do futuro não é exatamente para essa crise hídrica ainda, mas já para as próximas, né? Pensando no futuro. Então eles estão fazendo ações previstas aí na reserva no Rio Iguaçu, que vai elevar em 43 bilhões de litros de água somente nos limites de Curitiba. Então esse projeto aí é audacioso, mas é longo prazo, né? Então assim, no curto prazo ainda não tem tanto. Mas a Sanepar já fez alguns testes lá, ó. Já retirou quase 100 mil metros cúbicos de vegetação aquática na lagoa e que deu um incremento aí hídrico de até 20% no tratamento de água de Iguaçu. Então eles já estão vendo aí possibilidades reais agora, né? Fatos reais já e melhor em apenas de um mês de obra. Então isso aqui é bastante promissor na Sanepar no futuro, né? Então vamos aí com calma, a gente chega lá. E aí falando do lucro cotação da Sanepar, né? Ela deu uma leve oscilada aqui em 2020. Aí teve reajuste, né? Já jogou pra cima os resultados, enquanto a cotação só cai, né? Sem contar que quando acabar a crise hídrica, isso aqui vai acelerar mais essa curva de lucros, né? Então a empresa aí tá com um futuro muito bom, né? Então eu tô aqui na plataforma do AGF+, que deu aí a última chance onde você pode comprar dois anos pelo preço de um, né? Ele tá aí hoje até o dia 3 apenas, sexta-feira. Então temos aqui na plataforma do AGF+, o preço teto, né? E o dividendo projetado. Temos de diversas ações, incluindo a Sanepar. Eu peguei aqui pra gente ver que eles têm projetado a cotação de hoje aí 8,16 de yield, né? E o preço teto de 5,41. Então no preço de hoje, ela ainda teria uma margem de 73,6% aí de segurança pra estar comprando a Sanepar pelo preço teto. E aí vem do mapa do dividendo inteligente da Sanepar aqui na plataforma da AGF+, a gente vê que ela costuma anunciar dividendos em dezembro, né? Então a qualquer momento pode sair o anúncio do dividendo da Sanepar. Nós vimos na prática como funciona, né? O anúncio do dividendo, depois que a ação anuncia o dividendo, ela sobe. A gente viu a Aura Minera subindo 5,5%. Nós vimos a Taesa subindo 3,65%. Então qual é o objetivo? Se você gosta da ação, a gente compra antes do anúncio pra poder aproveitar essa alta que geralmente as ações têm depois que anuncia. Depois que anuncia, aí já é melhor, eu na minha opinião, é melhor até esperar depois da Datacom, que aí a ação acaba caindo. Recentemente tem acontecido muito isso, né? A sardinha, ela tudo vende depois da Datacom. Eu não estou recomendando compra, estou falando apenas a minha opinião. E aí investir na Bolsa de Valores e na Sanepar, basicamente são 3 pontos. O primeiro aqui é a mentalidade, né? Muito importante. Não adianta você fazer um estudo magnífico aí da empresa, ver que ela é fantástica e na primeira queda você vende ela. Ou ela demora pra subir e você fica questionando se foi um bom investimento. Mentalidade. Ignore aí os ruídos e pense no longo prazo. Isso aí todos os bilionários da Bolsa dizem. Qual é aí a linha de raciocínio do Warren Buffett, do Barth? Você é sempre aí comprar ao som dos canhões, né? E vender ao som dos violinos. Então, mentalidade. Segundo, é o conhecimento, né? Pra você ter, até pra facilitar a sua mentalidade de funcionar, você tem que ter o conhecimento da empresa pra ter segurança, né? Pra você, quando um analista fala bobagem, que os reservatórios em 2021 estão piores do da história pra Sanepar, você contesta, porque não faz sentido, né? O cara analisou a situação do Brasil que estava pior nos reservatórios, de modo geral, nem está tão pior assim, né? E pôs a Sanepar no meio, sendo que os reservatórios da Sanepar estão melhorando. Então, o cara tem até preguiça e fala besteira, analistas profissionais. Então, você tem que ter o conhecimento do setor e da empresa, né? Tudo que acontece com a empresa. Como estão os fundamentos, como estão as dívidas, como estão os investimentos, o que ela pretende fazer, como é que está o setor dela, como que funciona esse setor. E aí, baseado nesses conhecimentos também, você começa a fazer algumas... Um terceiro ponto aqui, que também é um complemento muito importante pra esses dois pontos principais, mas que poucos fazem. Que é a probabilidade. Você tem que traçar as probabilidades, né? Começa utilizando aí o seu conhecimento e a mentalidade pra ver as probabilidades dos caminhos, né? Como foi que eu fiz aí pra ver que os reservatórios, provavelmente, que estavam em níveis melhorando, andariam provavelmente de lado no inverno, que me daria tempo aí pra eu ir comprando essas ações e deixar pro fim do inverno comprar a Sanepar. E aí, finalmente, os reservatórios melhorariam e a cotação provavelmente começaria a melhorar. A cotação tá um pouco enrolada? Tá, mas isso aqui foi um curtíssimo prazo, né? O erro de preço aí. Mas o preço é o de menos. O legal é você fazer as previsões de fundamentos. Então, o fundamento, tudo que eu previ, aconteceu exatamente conforme o previsto, né? Inclusive, alguma das coisas aqui, nem era previsão. O valor do contrato aí da Sanepar reajustado não é uma previsão, né? É um acontecimento. Então, era óbvio que melhoraria o resultado também no terceiro trimestre. Então, também entra aí a parte do conhecimento. Então, é lógico que a Sanepar ia melhorar os reservatórios não era garantido, né? Era probabilidade. É aqui que a gente atuou. Baseado na probabilidade, sempre tendo que atualizar essa probabilidade toda semana, todo mês que seja, vendo aí, atualizando essa probabilidade. Outros exemplos, o que eu precisei pra ver a Sul América? Ver a probabilidade. Eu tive que ignorar, infelizmente, o conhecimento, sabendo que a empresa tava barata e sabendo que ela tinha bons usamentos, eu tive que ignorar. Porque a probabilidade de piorar esses fundamentos, a probabilidade do mercado de continuar fazendo bater nela bastante por conta do aumento da sinistralidade de vida e de saúde era grande. Então, a gente para por conta da probabilidade. O que mais? A SB3, o que eu precisei ver? Probabilidade. A crise hídrica tava pegando, né? Desde o ano passado. Poucos viram, mas eu fui o primeiro a falar disso aí. Já dava indícios disso. Então, probabilidade. O que mais? Por incrível que pareça conhecimento. Teve gente aí que não percebeu, mas era conhecimento também. Por quê? Porque ela tava próxima do preço justo. Como que eu vou comprar uma empresa próxima do preço justo e com uma probabilidade imensa de cair? É hora de vender, não é hora de comprar. Então, foi o que eu fiz. Parcialmente, pelo menos, devia ter vendido até tudo, na verdade. Mas, enfim, a gente precisou ver as duas coisas. Então, a bolsa cai pra caramba lá. Nossa, os caras tão mandando vender mentalidade, conhecimento, probabilidade. Isso aí é verdade? Vamos cruzando as coisas. É assim, pelo menos, que eu tento investir. É lógico que mentalidade e conhecimento a gente consegue ficar aí muito bons, mas a probabilidade é a mais difícil e mesmo que você fique aí muito bom, você vai continuar errando uma hora ou outra porque probabilidade é exatamente o que a nome diz. Ela é uma probabilidade. E aí, voltando aqui pra Sarnepar, ela tá cotada aqui a preços bem baixos, né? E se ela subir até o topo, porque ela já teve um dia, ela teria que subir aí 88%, tá? E eu acredito até que ela possa subir mais, que o preço justo dela é maior que isso. Só que, assim, as empresas costumam ser negociadas estatais, principalmente abaixo do preço justo. Então, tem um certo desconto, mas o importante é que a gente tá muito abaixo, tá comprando ela barata, tá com desconto, vai ter dividendos bons e o John Costa aí. E quando ela não chega nesse preço justo, esse preço justo vai aumentando, vai ficando proporcionalmente mais barata, né? E aquele tal do gráfico lucro-cotação. O lucro vai continuar subindo, se a cotação ficar andando de lado, ela vai cada vez ficando mais barata. E assim como o seu preço justo também. A gente vai calcular o novo preço justo dela, cada trimestre aí vai estar um pouquinho maior, se ela continuar dando bons resultados. E analisando essa Nepal, ela vinha de uma queda infinita, né? Olha só que despencada. E aí o que eu fiz, eu esperei, né? E de vez em quando eu blisquei algumas vezes aqui. Eu até esperava que nesse inverno ela fosse cair um pouquinho mais, já que ela tava caindo tanto, né? Não que merecesse, que o mercado exagera, né? Achei que fosse cair um pouco mais, aguentou firme até aqui, né? Uma queda bem levinha, né? Quedas leves, né? Fazendo aqui, ó, uma tendência de baixa mesmo assim, né? Porém, leves. Agora tá meio que lateralizado até. E bem recentemente, embora ela tenha perdido aqui em algum momento o suporte, ela encontrando aí o caminho, né? Ela tá aqui em fundos ascendentes. E essa Nepal no dia 2 fez mais uma alta, colaborando aqui com os fundos ascendentes. Porém, se a gente ver mesmo uma visão um pouco mais macro, ela tá aí basicamente, né? Numa tendência lateralizada, né? Ela fica dentro dessa congestão aqui. Quem tem sobras e desce, sobras e desce, só tá esperando um leve apoio da economia pra finalmente ela estourar aqui a tampa. Porque fundamentos delas estão muito bons, né? Eu gostaria de saber se você tá aí sempre de olho na Sanepar ainda ou já tá com receio que ela volte a cair e quem sabe fazer um novo fundo histórico ou em algum momento você acha que ela vai estourar isso aqui? Deixa aí nos comentários pra eu saber como tá o seu pensamento em relação à Sanepar. E aí se inscreve que eu vou fazer uma análise completíssima da Sanepar novamente, dando uma atualizada geral aí da empresa. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.